Vou te dar razões pra acreditar Que a chama desse amor nem mesmo tempo Será capaz de apagar Enquanto eu viver vou te amar Vou fazer de tudo para não perder O brilho desse seu olhar Sei que eu não sou perfeita Sei que tem os meus defeitos Mas posso te fazer feliz Só com você tudo é perfeito Seu amor é o que me faz sonhar Nunca vou deixar de te amar Se for sonho eu não quero acordar Todo dia vou te conquistar Eu prometo em cada amanhecer Te dar mil razões Se for sonho eu não quero acordar Todo dia vou te conquistar Eu prometo em cada amanhecer Te dar mil razões Pra te merecer Sei que eu não sou perfeita Eu sei que tem os meus defeitos Eu sei que tem os meus defeitos Mas posso te fazer feliz Só com você tudo é perfeita Só com você tudo é perfeito Seu amor é o que me faz sonhar Nunca vou deixar de te amar Se for sonho eu não quero acordar Todo dia vou te conquistar Todo dia vou te conquistar Eu prometo em cada amanhecer Te dar mil razões Se for sonho eu não quero acordar Todo dia vou te conquistar Todo dia vou te conquistar Eu prometo em cada amanhecer Te dar mil razões Pra te merecer Te dar mil razões Pra te merecer Te dar mil razões Te dar mil razões Te dar mil razões Eu conheço